Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida já seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Ando devagar, porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.